A vida dela mudou com o MRV. E olha que ela nem é moradora. Quando chegamos em um bairro, não transformamos a vida só dos nossos clientes. Pensamos além dos nossos muros. Com a entrega de novas ruas e praças, saneamento, rede elétrica, postos de saúde e muito mais. Pensamos em tudo e em todos. E em Manaus não é diferente. São muitas vidas transformadas. E a próxima pode ser a sua. Garanta já o seu AP na Vista dos Buritis, a poucos minutos da Ponta Negra, com lazer completo, entrada em até 60 vezes e TBI e registro grátis. Clique aqui e converse com nossos corretores. Com a MRV, você não vai mudar apenas de endereço. Vai mudar de vida.